Cabo Verde era apenas mais uma etapa da viagem da Lua de Mela em volta do mundo. Quando chegou a Cabo Verde, em Fevereiro de 2020, o casal japonês Kataoka contava ficar alguns dias, mas a pandemia alterou-lhes os planos, deixando-os retidos na Ilha do Sal. Para Rikia e Ayumi ficarem retidos em Cabo Verde foi a melhor coisa que lhes aconteceu, e neste período tornaram-se autênticas figuras públicas no arquipélago. A aventura de Rikia Kataoka, de 30 anos, e da mulher Ayumi, de 31 anos, começou em 2019, depois do casamento em abril. Pouparam durante meses para uma viagem de Lua de Mela em volta do mundo, que durante um ano teria passagem por 25 países. Depois de percorrer oito países, chegaram à Ilha Cabo Verde, em 26 de Fevereiro de 2020. Ao fim de duas semanas, virou o país encerrar as ligações aéreas internacionais por causa da pandemia. Ficaram literalmente isolados naquela ilha cabo-verdiana que se tornou a sua casa. Ok, isso é incrível. Porque nós apenas estivemos três semanas, mas agora nós estivemos em 1 ano, então nós estamos quase em Cabo Verde. Porque nós gostamos de Cabo Verde. Porque nós podemos voltar ao Japão às vezes, mas nós não fizemos isso. Porque nós gostamos de Cabo Verde. Quando? Não tem ideia. Não tem ideia. Mas nós somos olympicais de Cabo Verde. Então nós vamos voltar ao Japão antes, se isso acontecer. Mas nós não sabemos se olympicais acontecer. Esse ano ou o próximo ano. Cachupa. Cachupa. Boa noite. Bom dia. Manera broda. Manera broda. Tudo bom. Tudo bom. Nubay. Nubay. Dubay. As maiores coisas são as pessoas. As pessoas são tão bonitas, tão amiguinhas. Eles me mostram que são morabeza todos os dias. Prevêem regressar ao Japão em março, mas Rikia garante que é por pouco tempo, já que decidiram que querem morar em Cabo Verde. O casal já criou uma empresa cabo-verdiana e até 2022 conta mudar-se de vez para Santa Maria, na Ilha do Sal. Além do voluntariado local, o casal tem produzido conteúdos multimédia para as redes sociais, de restaurantes e hotéis do Sal e, mais recentemente, sobre as visitas às restantes ilhas, vistos milhares de vezes. A aventura dos Kataoka não passou despercebida em Cabo Verde. A pensar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, o Comitê Olímpico Cabo Verdeano decidiu convidar Rikia e Ayumi para serem embaixadores olímpicos do país.